Música Normalmente as pessoas vão aos museus, hoje aconteceu um dia diferente. O museu veio à cidade, nós tivemos vários automóveis antigos percorrendo as ruas de Fortaleza e ao mesmo tempo fazendo a visitação aos locais históricos da cidade. A Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o passeio público, a catedral, enfim, os locais que têm uma importância simbólica e histórica para a cidade de Fortaleza. Um gesto de amor pela cidade. Conhecer a nossa história é uma responsabilidade de cada cidadão de Fortaleza.